Entenda de uma vez por todas o que é um Boss e o que é um Chalk. No vídeo de hoje falaremos a respeito dessas estruturas muito difundidas dentro da leitura gráfica com base no Smart Money. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, acompanhe esse vídeo. Olá a todos os amigos que estão chegando agora, meu nome é Leandro Sander, faço parte da Power Link e nesse canal você encontra toda sexta-feira conteúdos como esse com uma pegada mais educacional para ajudar você a entender um pouco mais a respeito do deslocamento de preços, da dinâmica de envio de ordens e também o como você pode usar essas informações para extrair algum tipo de recurso do mercado. Beleza? Hoje a gente vai falar a respeito de Chalk e de Boss. São estruturas bem interessantes, bem complexas, mas simples ao mesmo tempo, complexas porque o nome as pessoas normalmente não entendem, não entendem qual é a diferença de um e de outro. Mas a gente vai estar aqui hoje para explicar tudo isso. Então, assim, saiba que hoje você vai sair desse vídeo com isso aqui claro, ok? Então, vou tentar ser o mais didático possível e eu espero conseguir te ajudar. Inclusive, se eu te ajudar com esse vídeo, não te esquece, deixa teu gostei aqui, não te custa nada, nos ajuda muito, nos incentiva a continuar trazendo conteúdos como esse e é sempre interessante saber a tua opinião também. Se tu achou legal, se contribuiu para a tua leitura de alguma forma, também te convido a deixar aqui nos comentários. E se tu tiver uma sugestão para um outro vídeo, para uma outra ideia que tu ainda não tem clara na tua mente, se tu tem interesse de entender um pouco mais a respeito de alguma estrutura de mercado, deixa também nos comentários como sugestão que a gente sempre lê e é sempre interessante interagir com vocês e conseguir ajudar você aí do outro lado, beleza? Então, vamos recorrer ao clássico uso de desenhos, ó. Aqui tem um desenho bem claro. O que que você conhece como sendo um pivô? Um rompimento a favor da tendência, tá? É basicamente isso um boss. Porém, o boss, ele visa como objetivo ser a continuidade de quebra de estrutura a favor do movimento prévio. Então, significa o seguinte, que o pivô, tu pode encontrar ele em qualquer lugar. Ah, o pivô, tu pode encontrar ele em qualquer lugar. Porém, o boss não. O boss, ele sempre vai estar alinhado ao movimento anterior. Então, pensa o seguinte, então, se você tiver aqui um topo, tá, mais baixo do que o movimento aqui e construir um fundinho, o que que significa isso? Que isso aqui é um movimento corretivo de uma perna de um impulso de baixo. E quando a gente olha estruturas de smart money, não se antecipa muito o movimento, tá? Estruturas de smart money, elas não buscam antecipar movimentos como é o caso normalmente da análise técnica, tá? As estruturas de smart money, elas têm como principal objetivo reagir ao movimento. Então, é um conceito um pouco diferente. Gente, a ideia da análise técnica beira muito a questão preditiva, de pra onde vai, o preço pode ir pra cá, o preço deve fazer esse movimento. É algo mais preditivo. Quando tu olha a leitura de smart money, é muito mais ideia de se o preço chegar aqui, eu vou fazer isso. Então, é justamente essa ideia. O que que acontece? Depois de um primeiro movimento forte e de um boss a favor da estrutura, a favor do movimento, a continuidade, a quebra de fundo anterior, isso aqui é uma estrutura de continuidade, por isso um boss, uma quebra de estrutura, você vai ter aqui uma oportunidade no meio do caminho pra buscar operar. Você pode operar tanto o movimento de quebra de estrutura, mas também você pode procurar exatamente o quê? Um reteste nessas zonas aqui. Muitas das vezes, tá? Você não vai ver esse reteste sendo aqui. Às vezes o reteste pode ser lá em cima. Não importa. Então, o que que pode acontecer também muitas vezes? Muitas vezes, esse movimento aqui, ele pode vir buscar uma zona de liquidez mais alta e não vai invalidar o movimento anterior, que tá aqui, de fundinho mais baixo. Porém, na análise técnica, muitos não vão pensar em vender de novo aqui em cima. Mas é sim um bom ponto de venda. Por quê? Muitas das vezes, você vai perceber que o preço vai voltar pra dentro do movimento anterior. Ou seja, uma vez que o preço perde essa estrutura, muita gente não quer mais vender. Porém, aqui é onde mais teve liquidez. E esse é um dos conceitos importantes do Smart Money. Se você tá observando que já ocorreu a quebra de estrutura a favor do movimento anterior, se o preço voltar pra dentro dessa liquidez, muitas vezes o preço só precisa capturar uma liquidez pra fazer uma nova movimentação de rompimento. E qual que pode ser a sua tomada a partir dessas informações que você já tem? Lembrando, aqui você tá olhando muito mais uma análise reativa e não preditiva, como é normalmente muito difundido na análise técnica. Então, preste bem atenção na diferença, ok? Olha só, qual que pode ser uma das tomadas de posições neste contexto? Uma das tomadas de posição possível é marcar a zona onde mais teve oferta a vendedor, que por consequência é uma região de topo anterior. Então, significa-se que se o preço vier próximo dessa região, você pode começar a pensar no quê? Em fazer novas vendas. Às vezes o preço pode vir aqui, sim, e tentar só testar essa faixa e voltar a cair. Aqui você tem aquele grande potencial, que é um stop muito curto pra um alvo muito longo. Só que você deve ver com frequência em estruturas, principalmente de operadores que estão mais focados em câmbio. Por quê? Porque como o mercado Forex e o câmbio em si é um pouco mais alavancado, normalmente qualquer movimento pequeno te gera um stop financeiro alto, porque normalmente tem uma quantidade de lotes pra operar. Ah, mas dá pra reduzir o lote. Beleza, mas o contrato alavancado de câmbio normalmente é maior, tem uma alavancagem maior do que os contratos de índices ou até mesmo de criptomoedas. Essa leitura é válida pra qualquer ativo, tá? E qual que é um dos racionais por trás disso? Um dos racionais é que tu vai vender no ponto mais alto, tu vai vender no preço mais caro segundo a última movimentação anterior. Qual que foi a movimentação? O preço veio de uma perna de queda, fez um topo mais baixo e veio pra um rompimento. Então tu teve um boss. E tu tá tentando fazer o quê? Nesta perna aqui, tu vai estar tentando antecipar esse próximo boss. Se você tiver essa oportunidade, você já pode sair antes mesmo do boss acontecer. Por quê? Porque tu não tem garantia que o preço vai romper. Se romper, ótimo. Tu tá a favor do movimento. Outras ideias que tu pode fazer a respeito de procurar oportunidades no meio do range, o que as pessoas normalmente não costumam comentar muito, que seria o meio de toda essa movimentação aqui, e gerou a última perna, que é essa daqui, no meio de todo esse range aqui, o que você pode procurar aqui? Você pode procurar pontos de liquidez, você pode procurar zonas Fibonacci. Então, traçar aqui uma faixa Fibonacci. Às vezes tu vai perceber que a faixa Fibonacci tá muito confluente com o quê? Com o fundo anterior. Tá confluente. Às vezes aqui vai ter uma POC também. E aí você tem sim um ponto de venda interessante aqui. E aí você pode sim observar algum tipo de barra de sinal, observar alguma continuidade do movimento pra buscar o rompimento e também pra ter a continuidade no movimento de tendência. O que eu já comentei algumas vezes aqui é que muitas estruturas aqui, neste meio do caminho, deixam os famosos gaps. Se você ainda não viu o nosso conteúdo sobre gap, você pode vir abaixo aqui na descrição. Eu vou deixar um link. A gente falou a respeito dos gaps lá no TradingView também, tá bom? Então, é só dar uma olhadinha lá. Eu acho que vai ajudar bastante. Então, por exemplo, aqui tem um gap. E teve uma barra negativa muito forte que gerou o gap. Tava aqui. Qual que é uma das possíveis tomadas de posição para a ponta vendedora? Qual é a tomada de posição? Bem, tu teve uma barra negativa, tu teve um grande gap. Tu pode botar simplesmente uma venda no preenchimento desse gap, com stop acima da máxima da barra. E muitas vezes você vai perceber que o preço vai fazer só isso aqui. Só vai beliscar a tua entrada e rasgar pra baixo, tá bom? Então, essa também é uma atuação muito interessante pra tu ter aí como padrão pra operar. Beleza, Leandro. Já entendi o que é o BOSS, que é a quebra de estrutura a favor do movimento anterior. E eu já entendi o como procurar oportunidades dentro dessas estruturas de BOSS. Por quê? Muitas delas vão gerar gaps, que é desequilíbrio de forças, né? Tu vai ter um movimento muito forte de estrutura, né? E o que é um gap? Nada mais é que a atuação majoritária de uma das pontas. Então, aqui quase que só vendedores atuaram. Então, o que o preço deve fazer? Ele deve buscar tentar um equilíbrio de mercado. E ao chegar nessa região onde majoritariamente aconteceram vendas, existe uma memória de preço. Quem vendeu com tanta agressividade nessas regiões, provavelmente tende a defender a zona. E tu vai ter também uma possível zona de atuação. Qual que é o melhor dos mundos, Leandro? Bem, o melhor dos mundos é quando tu for fazer toda essa leitura. Tu vai pegar aqui uma faixa Fibonacci. O Fibonacci 618 vai estar próximo do gap. Vai ter aqui a POC, vai ter tudo aqui. Daí a venda clássica, tu não tem muito o porquê ficar hesitando. Tu vai ter muita confluência. Quanto maior confluência dentro da análise técnica ou da leitura de mercado, melhor para a tua operação. Então, é sempre bom tu ter muita confluência. Não importa quais indicadores tu usa, se tu usa algum indicador, se tu usa só a leitura do preço, quanto mais confluência tu tiver a fim da tua tomada de decisão, mais tranquilo tu vai estar. E também tem uma maior garantia, né? Se tudo indica que vai chover, porque provavelmente vai chover. É basicamente isso para o deslocamento de preço. Não tão simples assim, mas vocês entenderam aí minha analogia. Agora vamos falar a respeito de choque. O que é um choque? Bem, vocês observaram que a gente estava falando a respeito de boss na ponta vendedora. Porém, toda movimentação, em algum momento, ela tem uma movimentação de reversão. Como é que eu sei que vai existir uma reversão? Bem, eu só sei que uma reversão vai acontecer quando acontece. A verdade é essa. Tem gente que quer dizer que não, que antecipa ela. Mas a verdade é que só sabe quando vai ter uma reversão, quando ela realmente acontece. Só vou aproveitar aqui que eu estou com esses boss aqui, eu vou desenhar melhor o contexto. Observem o seguinte. Isso aqui foram quebras de estruturas consecutivas a favor do quê? Do movimento de alta. O que garante que eu tive uma mudança de característica? Por isso, choque, que vem da ideia de change of character. A ideia de mudança de característica, mudança de personalidade da tendência, mudança de estrutura. Então, por que é dessa forma? Por que tem este nome? Justamente porque ocorreu uma mudança de característica. E qual foi essa mudança? Bem, vejam comigo. A gente tem aqui como base a ideia de que cada vez que o preço vem fazer um movimento corretivo, ele constrói fundos mais altos, ok? E topos mais altos. Chega um momento que ele constrói um fundo e consegue dar continuidade para o rompimento do topo. Porém, observa que exatamente aqui, nesta faixa, a gente teve o quê? O último fundo da movimentação de alta. E se a gente junta essa informação com as informações que a gente já conhece na análise técnica, você tem o quê? Ondas impulsivas, ondas corretivas. O que seria uma mudança de característica? A mudança de uma estrutura de impulso para uma estrutura de correção. Muitas das vezes, como você vai ter que juntar todas as ideias já construídas na análise técnica, uma das teorias do próprio Down, um dos pais da análise técnica, disse que a tendência só é revertida quando é revertida. Mas e como é que eu vou saber disso? Bem, aqui é um ponto inicial. Esta correção de uma estrutura de alta maior pode ser o início de uma nova tendência. Só que como você vai saber disso? Na verdade, você não tem como prever o futuro. Então, quando você olha dessa forma para o gráfico, você fica muito mais suscetível a não construir um viés de o que vai acontecer daqui a um mês, o que vai acontecer daqui a três, quatro dias, e você fica muito mais objetivo nas suas operações. Então, vamos pensar o seguinte. Ok, eu entendi que nesta quebra de estrutura eu tenho uma mudança de característica. Se antes eu procurava majoritariamente operar na ponta compradora, que era nessa movimentação de alta, o que eu vou procurar agora? Vou procurar operar majoritariamente aonde? Na ponta da venda. Ah, Leandro, e se esse movimento de Bose é aqui em cima, para depois fazer uma perda de mínima? Não tem importância. Esse movimento aqui pode ser bem alto, não tem problema. Inclusive, muitas vezes isso acontece, às vezes chega próximo do topo anterior, e aí você vai conseguir entender que isso aqui nada mais é do que a análise técnica chama de topo duplo. Isso aqui pode acontecer, mas observa que a próxima movimentação que quebrar o fundo anterior, que seria este, seria já um Bose. Por quê? Porque daí a gente já não teria uma mudança de característica, a característica já teria sido mudada na perda da mínima deste fundo aqui. Beleza? Eu acho que está ficando claro, né? Vamos olhar agora na tela. Eu vou trazer para vocês esse ponto. Por quê? Porque eu estou explicando aqui com desenhos, mas a minha ideia agora é mostrar para vocês na tela o que vai acontecer com o preço no gráfico. Olha como é semelhante as estruturas que a gente estava desenhando com as estruturas que aconteceram aqui no Bitcoin. Olha só, este movimento aqui foi descrito como o Bose. Observa só, este movimento aqui foi um Bose. Por quê? Porque a gente vinha de uma perna inteira de alta. Então, mesmo que o preço ele conseguiu fazer uma perna corretiva, dentro dessa estrutura menor, aconteceu sim uma correção. Como é que tu sabe que aconteceu uma correção dentro dessa estrutura menor? Olha só, pode cair um tempo gráfico. Aqui teve uma mudança de característica, teve fundos sendo perdidos. Só que isso aqui é liquidez em gráficos menores. Isso aqui é ruído. Quando tu olha o gráfico maior, como um gráfico de 4 horas, por exemplo, fica claro que o rompimento aconteceu. E toda essa movimentação aqui foram estruturas menores. Então, dentro deste cenário todo que eu estou explicando para vocês, vocês podem operar todos os tempos gráficos. Só que o que é interessante você observar? Estruturas maiores, os famosos swing points, os movimentos de swing, as pernas maiores, elas são mais relevantes, elas ditam o movimento macro do mercado. Uma vez que o preço agora perdeu este fundo aqui, o que que tu pode avaliar? Bem, se esse preço perdeu este fundo aqui, que era um fundo muito relevante, tu tem o quê? Um choque, uma mudança de característica. Tá, e o que que significa isso? Bem, significa o seguinte, que se o preço vier para uma perna de alta, você pode operar esse pullback, então você pode operar um movimento de pullback, caso aconteça, então pensem comigo. O preço, a partir de agora, vai deixar algum padrão de barra. Uma barrinha, primeira barrinha comprador, ok. Na segunda barrinha, o preço ele tende a fazer o quê? Buscar o desequilíbrio do preço. O que que teve de desequilíbrio? Essa movimentação forte aqui de queda. Majoritariamente, só vendedores atuaram aqui, então o preço ele tende a voltar para fazer um pullback. Esse pullback pode te dar a oportunidade de fazer o quê? De vender zonas mais altas. Então, é interessante tu operar tanto uma movimentação de retorno, um pullback, como também uma movimentação de novo impulso. Se você procurar operar este pullback, você tem que ter noção de que qualquer movimento de reversão aqui em cima ou em alguma dessas zonas aqui, você está disposto a continuar o movimento de queda. Então, seria interessante, então, tu voltar a procurar vendas. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha só. Toda essa movimentação atual é uma perna só de queda. Então tá, vamos pensar que tudo isso aqui é uma perna de queda. Onde é que está a POC? Está aqui, beleza. Se eu puxar o Fibonacci, onde é que está uma zona mais relevante de Fibonacci? Opa! Está confluente com a POC. Vocês estão observando como é interessante isso? Ah, Leandro, mas toda essa confluência está acima desse fundo? Está acima dessa região aqui? Será que se voltar acima dessa região aqui não vai comprometer o movimento de baixa? Por quê? Não, porque vai voltar para dentro da lateralidade. Às vezes o preço pode voltar para dentro dessa lateralidade. Sabe por quê? Só para buscar liquidez. Então, às vezes o preço só faz isso aqui. Vem para cá, captura todo mundo e rasga para baixo. E quando ele rasgar para baixo, o que tu vai ter aqui a favor dessa perna? Um boss. Um movimento de continuidade. E aí, provavelmente, se a gente ver isso, que não seria um bom contexto para o Bitcoin, é provável que a gente faça um movimento mais forte de queda. Mas, é interessante a gente ver aqui. A gente já tem aqui desenhado o quê? Zonas em que o preço pode retornar. Ah, eu quero adicionar essa minha leitura aqui. Zonas de maior oferta e demanda. Como é que tu pode fazer isso? Bem, tu pode vir aqui e marcar os famosos order blocks. Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar um card aqui no final desse vídeo, porque a gente já está encerrando. Mas, assim, fica atento. Tu tem que juntar todas as informações que a gente está trazendo de smart money para tu construir uma leitura mais dinâmica e objetiva. Olha só. Olha onde é que tem um order block aqui também. Bem aqui. Olha que interessante. Aqui a gente tem um order block também bem relevante. Então, se eu tenho zona de oferta, faixa Fibonacci, POC, será que eu não vou pensar em vender aqui se o preço vier para cá? Eu vou pensar em vender aqui. E por quê? Por que eu pensaria em vender aqui? Pelo um simples fato, que eu tenho um ratio positivo. Eu tenho um risco retorno, eu tenho uma possibilidade de fazer uma venda nessa faixa, um stop curto, posso deixar um stop curto, frente a um potencial alvo, buscando a zona de demanda. Onde é que está a zona de demanda desse preço? Está aqui embaixo. Olha onde é que teve zona de demanda anteriormente. Ah, mas teve outras mais importantes? Talvez até teve. Mas vamos pensar o seguinte. Vamos pensar aqui. Dentro dessa estrutura, eu vou olhar agora os gaps, ok? Eu vou olhar os gaps agora que estão abertos. Então, eu tenho aqui magneto para o preço voltar e fechar esses gaps, ok? Só que se o preço voltar e testar a POC, aqui provavelmente vai ter o quê? Muita oferta vendedora. Por quê? Porque eu já tive oferta aqui antes. Eu já tive muita oferta. Então, isso aqui é uma informação dizendo, se o preço voltar para cá, fica atento para ver se aqui eu não volto a cair. Essa é a informação. Então, aqui, você vai simplesmente reagir para o preço. E aí, você vai ver muitas vezes, tá? Esse tipo de comportamento. Se o preço vier para cá, eu vou vender. Então, deixa aqui uma ideia de venda. Deixa aqui um plot. Para onde você vai vender? Ah, mas será que ele vai perder o fundo? Não sei se ele vai perder o fundo do boss. Talvez, então, eu tenha aqui um 4 para 1. Ok. Tenho um potencial alvo de 11%, para um stop de 2,75. Talvez o stop seja menor, porque talvez a minha base, se não, seja menor. Pode acontecer também. Isso aí, você vai ter que ajustar conforme o preço venha para cá. Mas o que importa é... Beleza, você tem essa definição. Ok. Aí, o que eu posso fazer agora? Se agora o preço está em uma zona importante, fechou um gap irrelevante, você pode tentar fazer o quê? Operar também o pullback, para buscar esse preenchimento de gaps. E você também teria uma ideia, uma estrutura relevante. Eu não estou dizendo que aqui tem um trade, pessoal. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, quando você olha a reação do preço, você tem possibilidades para operar. Tanto aqui na ponta vendedora, como na ponta compradora. Então, se estivesse aqui operando na ponta compradora, você poderia muito bem fazer esse tipo de movimento. E faria o quê? Você pegar toda essa perna aqui. Chegando aqui, você pegar toda a movimentação de queda novamente. Então, assim, é bem interessante você ter uma noção de estruturas de preço. Você consegue isso através de chalk e boss. Por que é importante você ter essa noção? Porque uma vez que você sabe aonde o preço está construindo a estrutura, você pode operar a favor da estrutura. E operar a favor da estrutura significa vender em zonas mais caras, comprar em zonas mais baratas. Beleza? Se você ainda não entendeu como funcionam os order blocks, que são essas blocks plotadas aqui na minha tela, zonas vermelhas para oferta, zonas azuis para demanda, eu vou deixar aqui o link. Então, clica nesse vídeo aqui do lado, que está aparecendo. É o link que fala a respeito de order block. Eu espero ter te ajudado nesse vídeo de hoje. Se você gostou, deixa teu like aí e compartilha com amigos que estão querendo aprender a respeito de mercado. Se você não conhece ainda a nossa comunidade no grupo Telegram, só clicar no link aqui na descrição e aí vem fazer parte do nosso grupo totalmente free para discutir a respeito de operações dentro do mercado. Desejo a todos vocês ótimos trades, forte abraço e até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí